Campos terá ponto facultativo nas repartições municipais nos dias 24 e 28 deste mês. A repórter Roberta Barcelos tem mais informações. É Letícia, a prefeita Rosinha Garotinho decretou ponto facultativo nos dias 24, quinta-feira e na próxima segunda-feira, dia 28, em função do Feriado Nacional da Sexta-feira Santa e da Paixão de Cristo, dia 25, e da celebração de 181 anos da cidade de Campos, no dia 28 de março. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município, desta sexta-feira. Os serviços essenciais, inclusive os atendimentos, plantões médico-hospitalares e unidades básicas de saúde, funcionarão normalmente, sem interrupção, durante o ponto facultativo. No decreto, a prefeita informa que funcionarão normalmente, sem interrupção, durante o ponto facultativo, os serviços do Centro de Controle Zonóis, o CCZ, haja vista o caráter emergencial diante da eminente epidemia de dengue que atinge o interior do estado do Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio. É com você, Letícia.